O Ministério da Saúde está no pagamento do Hospital Rei Livre e a Malásia, na Indonésia. O Ministro da Saúde interno José Magno Hatete, o Ministério da Saúde está no pagamento do Hospital Tolu e a Malásia e o valor do Semento Rio na Tussat. O grupo de indonésia é um milhão de direção. Enquanto o Governo está no exercício, não está no pagamento do Hospital Siria e a Singapura. Se inscreva no grupo e transferência com o 1.1 milhão de direção. O 1.1 milhão do Itárara, tem um milhão de direção, e o 1.1 milhão está transferido por 1 milhão. Então, está transferido o serviço de mais de 400 milhão de direção. Além do nosso paciente, o Ministério da Saúde faz o pagamento tarde, o governante não tem problema e a condição do paciente lá os problemas ou dívida. O serviço clínico, a decisão será que você pode. A decisão será que você pode tratar o paciente, o paciente será que você pode atender as condições do paciente. O paciente será que você pode atender as condições do paciente. O paciente será que você pode atender as condições do paciente. O paciente será que você pode atender as condições do paciente. O paciente será que você pode atender as condições do paciente. Santino de Jesus, Tito Silva, Giamen,